Música E o inferno? Pode falar do inferno? Queridos, eu não sei contar quantas almas já entraram lá, agora. Sabe quantas pessoas morrem no mundo por ano? Cinquenta milhões de pessoas morrem por ano. Isso dá mais ou menos uma média por hora, de cento e quarenta mil pessoas, por hora, morrendo. Dessas cento e quarenta mil, quantas não estão indo ao inferno? Sabe o que é o inferno? É o completo despejar da ira de Deus. Sabe quanto tempo dura o inferno? Uma eternidade. Sabe o que significa o inferno? Sofrimento inimaginável, inextinguível e eterno. Isso é o inferno. Sabe quem vai estar no inferno? Satanás, os demônios, os ímpios, os desviados e todos os falsos cristãos. Irmãos, que não se decidiram por Cristo, nem se converteram verdadeiramente. Eu vou te dar uma ideia do inferno, lugar de densas trevas. Imagina um lugar que não tem luz, que não tem um beija-flor, que não tem uma samambaia, uma rosa, ausência total de beleza, de alegria. Você não vai encontrar uma gota d'água, o rico, é a parábola do rico lá diz, manda Lázaro molhar a ponta da minha língua com água, tormento, solidão, sofrimento, escuridão, eternas. Quem aqui já sofreu uma fratura, um corte, qualquer doença que seja, quando você tem um acidente, uma cirurgia, e você passa muita dor, toma antibiótico, remédio, até morfina, passa a noite inclaro de tanta dor, dependendo do nível, cirurgia, pós-cirúrgico, trauma, fratura exposta, dor, enxaqueca, câncer.